Ora, bem-vindos para esta série de vídeos sobre biografias, biografias de autores. O primeiro vídeo, portanto, esta nova série de vídeos que eu vou fazer sobre vários autores, portanto, do mundo da história das ideias, do mundo da literatura e também um pouco da ciência política. Esta série de vídeos que vai ter o foco principal, a biografia de cada autor que eu vou apresentar e, no fim, a bibliografia para nós conhecermos as obras principais dos autores. E vou começar hoje com o francês Jean de Viguerrie. Quem foi, quem é Jean de Viguerrie? Portanto, especialista de História, um professor francês, especialista em História e também especialista em História da Igreja Católica. Portanto, é francês. Portanto, também especialista em História da Educação. Nasceu, portanto, a 24 de fevereiro de 1935. Portanto, nasceu em Roma e morreu a 15 de dezembro e montou-bom em França. É um historiador francês, portanto, um historiador francês, especialista na História da Educação e na História da Igreja Católica, principalmente no chamado Século das Luzes. Portanto, aí no século XVIII. Portanto, Jean de Viguerrie é filho do engenheiro Nicolas de Viguerrie, família profundamente católica, que pertenceu à nobreza francesa. Esta família teve uma proximidade intelectual muito grande com o chamado morazismo de Charles Morace, Charles Morace, o intelectual da ação francesa Charles Morace. Portanto, foi uma família muito próxima do chamado morazismo. Nas suas memórias, Viguerrie faz notar sua admiração para a família do Papa antimodernista Pio X. e, de facto, foi um defensor, portanto, do tradicionalismo francês e também se opôs ao pan-germanismo à mão da Segunda Guerra. Em 1938, sua família, instalada em Roma, vai, portanto, por causa dessa situação, vai ter de fugir de Roma e instalar-se temporariamente em Florença para evitar encontros com, então, o crescente poder alemão. O percurso profissional de Jean de Viguerrie. Depois de ter obtido o diploma de estudos superiores, em 1956, Jean de Viguerrie, que eu tenho, portanto, aqui a foto, do um lado, Jean de Viguerrie obtém a agregação de história em 1959. Vai efetuar o serviço militar na Argélia entre 1961 e 1962 e vai ser, portanto, um empregado das Forças Armadas Francesas e vai dar algumas alas, portanto, a alguns militares na Algélia. Em 1973, vai redigir a sua primeira grande tese sobre os Padres e a Doutrina Cristã. Portanto, os Padres e a Doutrina Cristã. Uma tese que, segundo Raimond d'Arricot, constitui um progresso enorme no conhecimento do movimento filosófico da época moderna. Vai também ter uma importância muito grande na Faculdade de Letras da Universidade de Onger. Seus trabalhos principais vão-se reportar sobre a história da educação e da Igreja no chamado Século das Luzes. Portanto, foi aí que Jean de Viguerrie vai basear os seus principais estudos portanto, sobre a educação e a Igreja no Século das Luzes. Foi também um grande colaborador, dando o seu contributo no famoso livro O Livro Negro da Revolução Francesa. Portanto, Jean de Viguerrie também vai ter o seu contributo no Livro Negro da Revolução Francesa. Portanto, podemos ver que Jean de Viguerrie era um fiel opositor às forças revolucionárias do século XVIII, de 1789. Em 1992, Jean de Viguerrie vai ser membro do Conselho Científico da Frente Nacional, do FN, do Partido Frente Nacional. Portanto, isto é em 1922. Em 1995, integra igualmente o Conselho de Estudos Hispânicos, Filipe II, sobre convite do seu presidente e jurista filósofo Miguel Ayuso. Seu contributo na revista Verbe vai ter grande impacto no princípio do século XXI. Ele vai fazer parte dos primeiros contributos do jornal Prézão, que foi fundado em 1982, e dos seus cronistas do Homem Novo, de 2012, na sua morte. Portanto, eu estou aqui também a fazer tradução direta do francês, não é? Sobre os documentos da biografia de Jean de Viguerrie, para termos uma melhor compreensão. Vai ser também professor em mérito convidado na Universidade de Lille e membro da Academia dos chamados Jeux Floreaux. Vai também fazer parte da Sociedade Francesa de História das Ideias e Histórias Religiosas, como estamos a ver. Portanto, Jean de Viguerrie esteve ligado a bastantes organizações de história, principalmente de História das Ideias e História da Igreja Católica. Portanto, e vai presidir nesta Sociedade Francesa de História das Ideias e Histórias Religiosas até a sua morte, portanto, a 15 de dezembro de 2019, a Montaubon. Ao lado da sua filha Constance, portanto, o funeral foi muito aclamado a 20 de dezembro e foi, portanto, presidido pelo abado Daniel Segui, na igreja de Saint-Barthélemy de Verliac-Tesquot, Dom-la-Rouergue, portanto, em França, onde ele foi enterrado. Como explica ele mesmo, Jean de Viguerrie, nas suas memórias, itinerário de um historiador, em 2000, não é? Escrito em 2000, Jean de Viguerrie vai recusar, ao longo de toda a sua carreira, os dogmas principais que estavam instalados no ensino superior. Estamos a falar do estruturalismo e do sociologismo. Portanto, Jean de Viguerrie vai se opor ao estruturalismo e ao sociologismo, que, nessa altura, dominavam o ensino em França, até ao fim da Segunda Grande Guerra. Viguerrie vai se interessar à formação das inteligências, ao estudo das crenças e das mentalidades, a sua influência das ideias no curso dos eventos. Portanto, toda a sua obra é consagrada à inteligência cristã. Portanto, repito, toda a sua obra vai ser consagrada à inteligência cristã, mas também a chamada crise da inteligência, que vai marcar o mundo ocidental. Muito interessante. A partir da ruptura do diálogo necessário entre a fé e a razão do século XVII e século XVIII, não é? Aí vemos a influência das luzes. Podemos dizer que Jean de Viguerrie vai publicar uma série de estudos consagrados à história da educação, num prolongamento da sua própria tese, a Igreja e a Educação, tese escrita em 2001. Depois vai ter outros trabalhos, Les Pedagogues, os pedagogos, em 2011, a degradação da escola em França, em 2020. Assim que várias obras sobre o século XVIII, como o catolicismo e os franceses no Antigo Regime, em 1988, Cristianismo e Revolução, também já vamos ver as obras, em 1986, História e Dicionário do Tempo das Luzes, em 1985, e mais obras que nós vamos ver agora no fim, quando chegarmos à parte da bibliografia. E veremos também os seus dois principais trabalhos, os seus três principais trabalhos, que eu escolhi três principais obras escritas por Jean de Viguerrie. Para o historiador de direito, Philippe Pichot Bravard, Jean de Viguerrie, também conseguiu um empreendimento principal nos mitos da vida institucional francesa. Segundo este autor, o tal livro que eu vou falar, Les Deux Patries, As Duas Pátrias, escritos em 1988, é um dos seus principais, é uma das suas principais magna carta, portanto, é uma das suas principais obras. Neste livro, como nós vamos falar, Viguerrie vai opor as duas concepções de pátria, que nós já vamos estudar melhor no final do vídeo. Portanto, tudo isso sempre relacionado com a visão das luzes da Revolução Francesa, portanto, o autor é claramente um autor contra-revolucionário, podemos dizer que é contra-revolucionário, embora não esteja classificado nos autores da contra-revolução. Através deste ensaio, Jean de Viguerrie vai mostrar a idolatria pela revolução e pela pátria revolucionária, ao invés de a pátria mesmo da França, a grande pátria da França. Nas suas obras da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, Jean de Viguerrie faz uma análise bastante consubstancial sobre o pangermanismo e a resistência francesa. No seu livro, que também vamos ver mais para a frente, História do Situayá, História do Situayá, de 2014, História do Cidadão, vai, portanto, aqui ressurgir a sua ideia da pátria revolucionária contra a ideia da pátria francesa. O terceiro volume, que não foi acabado por causa da morte do autor, sobre a República, também se direciona no mesmo sentido. Segundo o Filipe Pichot Bravart, longamente, os livros retratam as referências incontornáveis do que o autor tentou compreender e encontrar, os combates das ideias e a crise da inteligência que atravessa o mundo ocidental. É muito interessante, portanto, a visão deste autor, Jean de Viguerrie, sobre a crise do mundo ocidental, já por essa altura. Jean de Viguerrie foi um homem de fé, um homem profundamente católico. Para Filipe Pichot Bravart, a fé irrigava toda a vida de Jean de Viguerrie e alimentava a sua vida como professor. Esta fé, publicamente assumida, o expôs a múltiplos problemas e confrontos, até um certo isolamento. é notamente nesta tradicional associação de uma universidade que Jean de Viguerrie vai ter alguns problemas por causa da sua recusa ao marxismo. Segundo Filipe Pichot Bravart, que atribui a recusa do marxismo de Jean de Viguerrie na faculdade da Sorbonne, o mesmo vai ser impedido de ensinar na faculdade da Sorbonne. Portanto, Jean de Viguerrie foi próximo da Fraternidade Sacerdotal Saint-Pio X. Viguerrie vai rediger a declaração dos 30 universitários católicos, muito importante esta declaração dos 30 universitários católicos do 1º de dezembro de 1976, notadamente assinado por Gui Guy Ogier Ivan Bonger Jean-Pierre Brancourt Jean-Barbie Barbier Marguerite Boulet Sautel Marcel de Cortes Hubert Guyotel Roland Mucignet e ainda Georges Scuton nestas declarações portanto, desta declaração portanto Jean de Viguerie vai relembrar o pensamento e a comunicação do grande pensador sacerdote francês muito conhecido Monsieur Lefebvre Monseigneur Lefebvre portanto, muito conhecido Lefebvre foi um grande digamos assim, um grande bispo francês que era conservador, era muito conservador e opôs-se também às ideias comunistas e marxistas portanto foi com a obra do Monseigneur Lefebvre que Jean de Viguerie vai portanto afixar claramente suas ideias e desenvolver também a nível de história várias ideias da cultura grego-latina e da cultura chamada cultura ocidental católica romana vai dizer Jean de Viguerie que muitos dos padres a maior parte dos bispos e padres já não ensinam a religião cristã como ela deveria ser e espera com isso novamente voltar portanto aos ensinos tradicionais da igreja católica esta declaração publicada integralmente no jornal Le Monde a 17 de dezembro e também no Horror a 31 de dezembro foi uma parte importantíssima também publicada no Figaro a 2 de dezembro de 1976 e fez um eco muito grande na França na chamada França católica tradicional Jean de Viguerie vai renovelar publicamente o seu engajamento em 2005 nesta causa numa conferência titulada Ano de 1976 sobre Monsenhor Lefebvre num quadro de Jornadas da Tradição à Ville-Perrot e D'unleuze Eveline portanto de cidades francesas ele próprio vai dizer que se fosse ainda hoje antes da sua morte voltava novamente a assinar estas cartas e a fazer tudo tudo o que fez portanto vai portanto depois portanto Jean de Viguerie vai depois morrer a 15 de dezembro portanto em 2019 foi recentemente em Montambu e vai ter como eu disse um funeral um grande funeral da parte portanto da comunidade católica tradicional francesa e não deixa de ser uma perda muito grande dentro desta visão tradicionalista da França não é? Bom uma vez visto isso vamos então ver rapidamente portanto as obras principais de Jean de Viguerie portanto como isto é portanto o primeiro vídeo das bibliografias dos autores e biografias também não esquecendo que eu aqui vou portanto dar mais ou menos as obras principais pode haver uma ou duas obras que não constam aqui é normal não é? na minha pesquisa mas sempre são dadas as obras principais podem ser uma, duas, três, quatro não interesse sempre aqui serão dadas as obras principais para quem tiver interesse em adquirir as obras comprar as obras e ler as obras porque este é o objetivo deste vídeo procuramos saber quem são esses os autores um por um e também conhecer as obras dos autores portanto Jean de Viguerie estudioso da história e da educação francês não é? da história católica temos então nas obras três semanas vividos na Sorbonne portanto escrita em maio de 1968 um texto exposto na reunião privada de informação da própria faculdade no centro de estudos políticos e cívicos em 1968 segundo livro missões interiores e doutrinas tulunesas no início do século XVIII um missionário pé o padre João Batiste Badou portanto é a segunda obra terceira obra uma obra de educação num antigo regime uma obra de educação num antigo regime os padres e as doutrinas cristãs em França e em Itália escrita em 1976 quarto livro a instituição das crianças educação em França entre o século XVI e o século XVII instituição das crianças educação em França entre o século XVI e século XVII e século XVIII desculpa quinto livro com a colaboração de Raimond D'Arricot e Bernard Péirou temos aqui a obra de Saint-Jean Deleroux Servo dos Pobres portanto Saint-Jean Deleroux Servo dos Pobres mais um livro escrito com Philippe Evanot e Dominique Lambert Os Mártires do Vrilé Catolicismo e Revolução portanto vou repetir Os Mártires do Vrilé Catolicismo e Revolução Mais uma obra agora Monsenhor casou um combate para Deus e para a escola livre portanto com o Monsenhor casou um combate por Deus e pela escola livre um trabalho escrito em colaboração com a Ação Familiar Escolar em 1984 depois Cristianismo e a Revolução portanto Cristianismo e Revolução 5 lições de História na Revolução Francesa depois mais uma obra Notre-Dame de Ardilly Notre-Dame de Ardilly o Perlinagem de Loire mais uma obra o Catolicismo dos Franceses no Antigo Regime em França seguimos para mais um livro História e Dicionário dos Tempos das Luzes 1789 E agora primeira obra principal Les Deux Patries Essais Historiques sur l'idée de Patrie en France vou repetir em português agora As Duas Pátrias Ensai Histórico sobre a Ideia da Pátria em França portanto escrito em 1988 este é um dos livros principais Les Deux Patries Essais Historiques sur l'idée de Patrie en France depois Itinerário de um Historiador Estudos sobre uma Crise da Inteligência também importante este livro século XVII século XX portanto Itinerário de um Historiador Estudos sobre uma Crise da Inteligência não sei se estas obras estão traduzidas em português desconheço completamente se quiserem depois entretanto fazer uma investigação sobre isso depois A Igreja e Educação mais uma obra Luís XVI o Rei Benfeitor mais uma obra Filhos das Luzes as Mulheres na Sociedade e o Espírito Francês no século XVIII depois O Sacrifício da Noite Vida e Morte de Madame Elizabeth Sœur irmã de Luís XVI depois Igreja e Educação escrita em 2010 depois Os Pedagogos Ensaio Histórico sobre a Utopia Pedagógica Les Pedagogues essa historique sur l'utopia pedagogique depois Histoire du Citoyen terceiro livro importante já vimos Les Deux Patries Itineraires d'un historien e Histoire du Citoyen portanto os dois principais até são Les Deux Patries Essai Histórico sur l'idée de Patrie en France as duas patries ensai históricas sobre a ideia das patries em França e Histoire du Citoyen que é História do Cidadão escrito em 2014 Versailles um livro importantíssimo História do Cidadão penúltimo livro O Passado Nunca Morre também escrito em 2016 depois Um Village en Quercie uma vila em Quercie e depois por fim o último livro antes da morte de Jean de Viguerie La Degradation de l'école en France a degradação da escola em França então vamos ver aqui rapidamente para acabar o vídeo as três obras principais de Jean de Viguerie Les Deux Patries Essai Histórico e a ideia de Patria en France as duas pátrias ensai histórico sobre a ideia da pátria em França escrita em 1998 é uma obra que compara duas visões a pátria revolucionária de 1789 a visão esquerdista do que é uma pátria segundo o progressismo segundo a visão progressista e depois temos a visão de Jean de Viguerie a pátria França a pátria conservadora o que é de facto a pátria aquela pátria em francês chamada Charnel que é a pátria da terra e dos ancestrais portanto aquela visão muito conservadora muito tradicionalista francesa portanto são essa visão dessas duas pátrias que entram em confronto uma com a outra portanto um livro muito interessante as duas pátrias ensai histórico sobre a ideia de pátria em França e de patria e sé histórico sobre a ideia de pátria afonso depois itinerário de um historiador estudos sobre uma crise da inteligência século XVII até ao século XX portanto o que é que isto quer dizer o que é que isto quer dizer é itinerário de um historiador estudos sobre a crise da inteligência o autor aqui vai fazer um estudo intensivo sobre o que é que se passa na escola na educação a crise da inteligência que vem das luzes mais uma vez que vem de 1789 e que depois no consulado de Napoleão também veio portanto a digamos assim amplificar-se não é e toda a partir daí todo o abaixamento do nível cultural no ensino e na educação em França portanto um livro muito interessante E depois por fim o último livro importantíssimo História do Cidadão Histoire du Citoyen portanto pela editora Versailles escrita em 2014 um livro muito interessante também que vai nos dizer o que é de facto um verdadeiro cidadão de um país de uma nação aqui um conceito também muito interessante de um soberanismo misturado um pouco com a ideia de catolicismo comandos o autor era católico não esquecemos isso embora outras confissões cristãs também o possam estudar a nível de história pronto é isso são as três grandes obras espero que tenham gostado deste vídeo biografia se calhar um boquidinho mais longo do que eu pensava queria para aí 15 minutos mas é muita coisa às vezes temos que ir mais longe fica aqui a primeira biografia Jean de Viguerie portanto autor estudioso da educação da história e da religião católica francês e espero que tenham gostado e até brevemente que tenham gostado e aí Obrigado.